beijos toda vez que a gente chega, que é o problema mais fundamental, é a educação. Eu acho. E a gente tem que aprender a votar. Durante um tempo a gente ficou sem votar, e as pessoas precisam aprender, porque o brasileiro tem um problema, a gente vota num candidato, no dia seguinte já esqueceu. Quem você votou para deputado federal, pessoal? Não lembro. Quem você votou para deputado estadual? Eu acho que o voto é só o começo da sua cidadania. Depois o que você vai fazer? Você vai seguir o cara. Eu ainda diria que o voto é a menor parte da cidadania de um cidadão, porque só de 4 em 4, 2, 2 anos, a gente sempre vota pelas cartas marcadas, porque só tem as cartas marcadas. O que a pessoa faz? Estou cansada de gente que liga para mim e fala assim, ô, prof, fala para mim em quem eu vou votar. Fala, espera aí, me conta no que você acredita, né? Me conta no que. Eu podia falar, ó, vota no meu candidato, não sei o que. Mas você fica meio impressionado, né? Quer dizer, as pessoas não se preocupam. Talvez, a única coisa boa desses quatro anos de tanta beligerância, de tanto ódio, que nós tivemos, é que, não sei se vocês notaram, mas eu acho que as pessoas estão um pouco mais ligadas em política. Eu também acho. Então, o único lado bom, não tem muita coisa boa, não é que eu queira ser poliana aqui, mas o único lado bom é isso, as pessoas estão mais atentas. Pô, vou ver lá em quem eu vou votar para deputado federal, né? Eu acho que qualquer processo da gente realmente resolver o caos político que a gente está tendo vai passar por uma grande discussão social, né? Eu acho. E ela, com certeza, não vai ser bonita de se ver, entendeu? O caos, a sociedade é um caos de verdade, né? Para mim, é um caos que milagrosamente dá certo, tá ligado? E tem uma coisa que, às vezes, as pessoas não estudam a história do candidato, né? Ou seja, o cara vem lá e fala, é, eu sou candidato antissistema. Aí ninguém vai estudar que o sujeito vive do Estado há 28 anos. E que o sujeito, nesses 28 anos, nunca participou de uma equipe, porque ele é famosamente uma pessoa que não trabalha em equipe. Então, a gente tem que, na hora de votar, não tem um candidato, ah, esse que é o bom, mas vai lá estudar o candidato, vai lá ver o que é... E aí, vamos falar de história, né? Ou seja, história é memória, e a gente tem que usar da história. Saber o que é o seu candidato, né? Eu só queria defender um pouco o povo brasileiro, porque eles estão também num jogo foda, tá ligado? Os caras, literalmente, têm 5,7 bilhão de reais pra fazer campanha política e... E é isso, tipo, por mais que a gente fala, pô, brasileiro, tu... E eu concordo, o brasileiro vota mal pra caralho. Tinha que aprender, tinha que se ligar nisso. Mas ele é enrolado pra caralho pelos caras. Mas, pô, é foda, né? É enrolado. Ele vota mal, mas, ao mesmo tempo, tem 5,7 bilhões de reais investidos pra que ele vote mal. Por isso que a gente tem que controlar isso. Por isso que, na agenda que a gente tem que lutar, é pra controlar essa verba, que é uma verba descomunal. E, cara, se fosse pra ter, tinha que estar atrelado ao CPF do cidadão, pra ele colocar o dinheiro no político que ele quer. Não é decidir o cacife do partido decide que vai distribuir 5 bilhões. Óbvio que vai ser corrompido esse sistema. Não tem como dar certo. E óbvio que a gente não vai ter paridade nos candidatos. Essa também é uma discussão super importante, né? Sim. Ou seja, como é que a gente vai ter paridade se tem um povo que tem toda a grana e tem um povo que não tem grana. A gente sabe como isso funciona. Nesse sentido, eu acho que esse tipo de programa que vocês fazem, também as redes sociais, democratizaram um pouquinho. Tem muita gente que demoniza as redes, mas acho que esse é um lado mais legal. O sujeito, de repente, aparece nas redes e tem uma capacidade de mobilização que antes não existia. Com certeza. Não precisa só daquela propaganda que era o famoso santinho. Vai lá na rede... Foi assim que o nosso presidente foi eleito, inclusive, né? Foi assim. E é um bom ponto. E acho, eu que sou da academia, tenho esse preconceito, né? Porque, olha, eu demorei para entrar no Instagram, né? E eu não sabia como era. Eu entrei porque, como eu estou lá no Museu de Arte de São Paulo, o meu diretor falou o seguinte... Agora já fazem quase quatro anos. Ele falou, olha, você precisa pôr uma imagem no Instagram, não sei o quê. Eu falei, então vou botar. Então, mas como é isso? Meu Instagram era arte, as minhas fotos, porque eu também tenho o hobby de fotografar e tudo mais. Até que, quando começou o Ministério do Jair Bolsonaro, o nosso ministro da Ciência, que eu chamo de ministro astronauta, eu resolvi escrever, eu já dei palestra, e eu sabia que, na hora de ele dar palestra, ele chora na mesma hora, ele se emociona na mesma hora. Eu escrevi um post, mal criado, reconheço, falando que era o nosso ministro astronauta. Bom, nunca tinha tido reação, sei lá quantos comentários. E eu não sabia o que era essa coisa de letra maiúscula, caveira, bomba, não tinha ideia. Porque, na academia, a gente vive naquele mundo feliz e protegido. Aí eram umas pessoas que falavam coisas terríveis, sua comunista, sua não sei o quê. E eu comecei a responder... Para vocês terem ideia, eu nem sabia que a minha resposta era lida por todos. Eu achava que eu só respondia lá. Entendi. Para aquela pessoa. Mas sempre com muita educação. Tipo, olha, você... A pessoa falava assim... Falava uns impropérios, eu falava, mas de onde você tirou essa fonte? Me explica, eu quero aprender, não sei o quê. E aí, depois de um tempo que eu descobri que não só a pessoa lia as minhas mensagens... Como qualquer um que eu entrasse ali... A torcida do Flamengo. E como eu percebi também que tinha gente que me atacava e tinha gente que me defendia. E aí comecei a colocar... E eu devo dizer para vocês que também já sofri, já tive problema, porque a gente aprende, né, nesse mundo das redes que às vezes... Ah, todo mundo que entra perde um pouquinho da sanidade, né? Né? Todo mundo... Você erra, você acerta. Mas tem uma coisa mais horizontal, mais democrática.